Música No dia 24 de setembro, no auditório do prédio da antiga reitoria, foi assinado um termo de parceria entre a Universidade e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais conhecido como ACNUR. O objetivo é instaurar na UFSM a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, que fortalece a proteção internacional de quem é forçado a deixar o país de origem por conta de situações de risco. Um passo importante que a Universidade está dando no sentido da inserção com essa problemática mundial das migrações que acontecem em função dos conflitos nos mais diferentes países. A Universidade, como uma instituição de Estado, precisa estar inserida na discussão, no debate, na proposição de soluções para o acolhimento das pessoas com essas condições de vulnerabilidade. A atuação da Universidade dentro da Cátedra se dá através do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Um dos principais objetivos é promover o conhecimento e a difusão do direito internacional dos refugiados no meio acadêmico. Na extensão, a proposta é o trabalho direto com os refugiados, como no ensino da língua portuguesa. Soluções como acesso gratuito e apoio judiciário, apoio psicossocial dentro da universidade podem ter um efeito imediato na vida dos refugiados, que é muito importante. E acho que esse efeito imediato na vida dos refugiados é a principal intenção de se ampliar a Cátedra no Brasil. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello foi implementada na América Latina em 2003. No Brasil, ela já foi incorporada por universidades públicas e privadas. Na UFSM, ela vai ser representada por um grupo que já estuda o assunto. O Grupo de Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional da UFSM, o Migride, vai colocar em prática as atividades da parceria. Nós aqui estamos nos propondo a trabalharmos como articuladores em relação aos poderes públicos para criar toda a estrutura que diz respeito a processos de acolhimento em âmbito local também. É um desafio realmente muito grande, mas também uma alegria muito grande de um trabalho que nós estamos construindo desde 2013. Até o mês de julho deste ano, já foram 7.201 solicitações de refúgio para o Brasil. Renel Simon é imigrante haitiano e está no país há três anos e meio. Com a ajuda de uma professora, realizou o sonho de lançar sua autobiografia. Ele cursa relações internacionais na Univates, mas foi obrigado a parar por questões financeiras. Isso nos dá esperança que nós vamos ter um espaço no mercado profissional, nas universidades. Então isso tem uma grande importância para nós como imigrantes. Legenda Adriana Zanotto